Acusados de matar um soldado na polícia militar do Maranhão Tem as prisões preventivas decretadas Crime foi na última sexta-feira na zona leste de Teresina Terência Oliveira traz as informações e os detalhes No pancadão da audiência, na máquina de fazer audiência Balanço Geral, em Pena 10 Olá, boa tarde, as informações são as seguintes O juiz da vara núcleo de plantão de Teresina Converteu em preventiva a prisão em flagrante De Samuel Ribeiro da Silva Costa e Edinaldo Pereira da Silva Eles são acusados de matar o soldado da polícia militar do Maranhão Frantiaialo Gonçalves, aqui na avenida João 23 Na zona leste de Teresina, durante uma tentativa de assalto A vítima estava esperando pela noiva Quando foi abordada pelos indivíduos que estavam em um veículo E efetuaram o disparo de arma de fogo Sem conseguir levar nenhum dos pertences do soldado O magistrado destacou que a forma como o crime foi realizado Aponta aí um descaso com a vida da vítima E também uma audácia em atirar contra o PM Sem falar nos riscos a outras pessoas Conforme o juiz, caso esses indivíduos, esses acusados Ficassem soltos, eles não trariam tranquilidade ao meio social E voltariam a praticar os crimes Por isso, o juiz afirma que a melhor decisão tomada Foi pela prisão preventiva Essas suas informações Eu volto com você no estúdio Pois é, os vagabundos aí Mataram o policial Covardemente Entendeu? Bando de safado desse aí Agora vamos Dois maiores e um menor Todos três carniça Todos três sanguinários Tiraram a vida de um ser humano Pra nada Pra nada Tiraram a vida do rapaz pra nada Perversidade E aí agora vamos aguardar Eles entram pro banco do réu Aí lá e vai O juiz pediu a preventiva Graças a Deus Pelo menos aí já é um apoio, né? Vamos continuar presos Daqui a pouco vem um aí e solta Não solta Que é pra responder o processo em liberdade Aí o processo demora E a família sofrendo Tanto bandido que tá solto aí Tanto criminoso que tá solto aí Esperando o processo culminar com a sentença Pra ir preso Devia ser preso logo Aguardava a sentença Se fosse livre, liberava Se fosse cadeia, continuava Eu acho, sinceridade Eu acho Um assint O cara comete um crime Barro às vezes Como acontece E fica liberado aí Tendo sua liberdade, né? Tem sua liberdade Pra responder o processo em liberdade Eu acho isso muito errado Eu acho isso totalmente errado Ah, mas René Mas tá errado Tá errado Pra mim tá errado Pode, quem quiser Que achar que tá certo Mas tá errado O cara cometeu isso aí Tem que ficar preso mesmo Aguardar preso Provou a inocência Solta Não provou Continua Esse é o grande problema No nosso país É por isso que o crime Aqui no nosso país Parece que vale a pena Dessa forma É o que a gente sente Tem caso aí Que não devia nem pedir Negócio de liberdade provisória O cara mata uma pessoa Passa carro por cima Fala o diabo Ainda vai Não, vamos pedir Pra relaxar aqui A prisão Pra ele poder responder Liberdade Ah, pelo amor de Jesus Qual? Pra São Arley Pra esse país Tem uma lei, viu, bicho Me desculpa ele dizer Você aí que é Que é jurista Que estuda a lei Mas vou te falar É o verdadeiro Hein? Muita brecha Muita facilidade Pra bandido Complicado, viu Complicado Brecha demais Pra bandido E pra o que não presta Pode ter certeza